Pelo menos cinco pessoas morreram no incêndio no principal hospital de Bucareste, capital da Romênia. As vítimas eram pacientes de covid-19 que estavam internados. Um porta-voz da instituição romena para situações de emergência afirmou que cerca de 120 pacientes estavam na mesma enfermaria e foram evacuados. O hospital Matei Baus é o principal centro de saúde contra doenças infecciosas do país e também foi palco do início da campanha de vacinação contra a covid-19 em dezembro. Após o incidente desta sexta-feira, familiares dos pacientes se reuniram na entrada do hospital exigindo respostas. O presidente romeno, Klaus Johannes, também foi ao local. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Em 14 de novembro, dez pacientes de covid-19 morreram em um incêndio declarado no serviço de terapia intensiva de um hospital em outra cidade. A Romênia é um dos países mais pobres da Europa e sofre com infraestruturas em péssimo estado. A tragédia do mês de novembro gerou a abertura de uma investigação oficial que ainda não foi concluída. O país sofreu também outro incêndio anteriormente, em uma casa de festas da capital em outubro de 2015, que culminou em 64 mortes. A situação se repete. A situação se repete. A situação se repete. A situação se repete.